Olá, senhores, olá, senhoras. Eu sou o professor Dimas Vilaça e, mais uma vez, nos encontramos para dar continuidade ao nosso curso de Química, direcionado especialmente a concursos militares, a grandes vestibulares, enfim, com a cumprir o conteúdo programático do ensino médio proposto atualmente no Brasil. O conteúdo que nós vamos ver hoje, nós vamos ver hoje, o nome dessa aula, óxido redução, redox, reações de oxidação e redução, além de em si ser um conteúdo bastante solicitado, porque são reações especiais, como nós poderemos ver, também é a base, e isso é o mais importante, para toda eletroquímica. Você vai ver comigo nas próximas aulas, as duas, três próximas aulas, a pilha, o funcionamento da pilha, que é uma reação de óxido redução e também os fenômenos de eletrólise, eletrólise aquosa ou em solução, eletrólise ígnea de imensa importância na indústria pesada no mundo todo hoje. Para você entender pilha e eletrólise, fundamentalmente você tem que entender a diferença entre uma reação não de óxido redução e a reação chamada de redox. Quais são as semelhanças e diferenças? Eu escolhi duas reações bem clássicas, já de domínio dos senhores e senhoras, para que a gente possa fazer esse exemplo inicial. Observe no nosso quadro as duas reações que eu escolhi, uma, a reação em vermelho, é uma famosa reação de salinificação, também chamada neutralização ou uma reação de dupla troca, aquela que o professor te mostra, A mais B, mais A, B mais C, B, enfim. Observe que a primeira reação, eu tenho um ácido, que é o ácido sulfúrico, um ácido bastante comum, utilizado inclusive a produção desse ácido para medir o nível de desenvolvimento industrial industrial, nos países industrializados. E o hidróxido de sódio, uma base bastante forte. Então eu tenho uma reação entre um ácido e uma base. Observe que o mecanismo dessa reação, o mecanismo intrínseco da reação seria, essas reações são sempre feitas em soluções aquosas, como nós vimos lá no capítulo de soluções em fisicoquímica. Então eu sempre vou fazer a reação em meio aquoso, eu nunca vou usar os reagentes puros. Lembre-se que os reagentes nós temos antes da seta e os produtos depois da setinha. Muito bem. Observe que o ácido sulfúrico, vamos usar uma teoria bastante prática, que é o Arrhenius, né? Mais tarde a gente aprofunda mais com o Lowry Bronsted e com a teoria de Lewis, mais sofisticados, mais eficientes. Mas aqui o Arrhenius fica de bom tamanho. Observe que segundo o Arrhenius, quando eu jogo um ácido na água, vai haver a ionização desse ácido, ou seja, os hidrogênios que estão ligados aos oxigênios serão separados. Como eu tenho dois hidrogênios, cada hidrogênio tem um elétron, nós vamos ter, na verdade, dois hidrogênios, dois H⁺. Na verdade, dois mols de hidrogênio, mas isso depois a gente vê em estequiometria. Observe só quantitativamente, dois hidrogênios. O que sobra é o que nós chamamos de ânion do ácido, ó, SO4-2. Observe que a carga do ânion é igual ao número de hidrogênios que foram deslocados. Porque se eu juntar isso, esses dois H⁺ neutralizam esse SO4-2. Joguei na água, separou. A mesma coisa vai acontecer com a base. Segundo o Arrhenius, a base é a espécie química que quando em solução aquosa, libera como único ânion, ânion é um íon negativo, o grupamento chama de hidroxila ou oxidrila, o grupo OH-1. Consequentemente, eu vou ter um cátion, um íon positivo, que é o Na⁺. Observe que eu tenho uma carga negativa e uma positiva. Neutralizou. Eu tenho duas positivas, duas negativas. Supondo que fosse, por exemplo, H₃PO4. Eu teria 3H⁺ e PO₄-3. H₄P₂O₇, 4H⁺, P₂O₇-4. Agora, como é que essa reação acontece? Aí é que está a parte interessante para você ver a diferença entre uma reação como essa, uma salinificação. Detalhe, anota e não esquece. Reações entre ácido e base nunca são de óxido redução. Elas acontecem por um outro mecanismo, pela neutralização. Enquanto que as reações de óxido redução sempre acontecem com trocas de elétrons. Professor, como é que eu vou saber que tem troca de elétrons ou não? É o que eu vou tentar te demonstrar. Mas voltando à reação de neutralização ácido-base, observe que vai haver uma atração entre o ânion do ácido, ânion, o íon negativo, e o cátion da base. Observe que isto é que formou o Na₂SO₄. Na verdade, como o Na é mais 1 e o SO₄ é menos 2, eu multipliquei o Na por 2, que é cada Na é mais 1. Simples. Eu coloquei, observe bem, assim, Na mais 1, SO₄ menos 2. Ô, Dimas, como é que eu sei quem vem antes? É que nem na tabela periódica. Os metais à esquerda, os mais metálicos, os mais eletropositivos à esquerda, os mais eletronegativos à direita. Então, você observa que eu botei o sódio e o SO₄. Como as cargas têm que dar zero, a resultante tem que dar zero, eu só tenho um sódio com uma carga positiva, eu peguei esse 2 e coloquei aqui. Se fosse, por exemplo, Na mais 1 e PO₄ menos 3, eu colocaria o 3 aqui. É simples. Faz isso, só multiplica em cruz. O 2 veio para cá. Aqui é mais 1, tu não colocou nada. Muito bem. Esse sal, nas próximas aulas, vamos ver, é chamado de sulfato de sódio. Ele é um sódio cristalino. Está dissolvido em água. Mas, daqui a pouco, eu vou te passar um clipezinho, te mostrando como é que essas reações de salinificação acontecem na prática laboratorial, no dia a dia. Agora, observe comigo, que esta reação também vai ter no segundo produto. Esse segundo produto é exatamente da reação entre o hidrogênio, o hidrogênio do ácido, e a hidroxina da base. Essa é a chamada neutralização. Esta é a neutralização. Por isso que ela é chamada de neutralização. Isso daqui, a reação entre o ânion do ácido e o cátion da base, é a chamada salinificação. Por isso que essa reação é chamada de neutralização, salinificação ou dupla troca. Mas, na verdade, essa não é a ideia. Eu quero te mostrar, eu te mostrei para você entender um pouco melhor. Vamos fazer um estudo agora, não do mecanismo da reação em si, da neutralização. Vamos fazer um estudo diferente. Vamos fazer um estudo agora da variação dos números de oxidação dos elementos que participam desta reação. De que mesmo, professor? Dos números de oxidação, lembra? O eniox ou nox, como vocês costumam falar. O que é esse tal de eniox ou nox, o número de oxidação? Preste atenção. Ele indica a carga formal do elemento na reação, levando-se em conta a participação desse elemento na ligação iônica. Professor, difícil esse conceito. Não, não é. Lembra de novo da tabela. A tabela periódica é a mãe do químico. Lembre-se que à esquerda estão os metais. À direita usa metais. Metais sempre tendem a perder elétrons. Quantos, professor? Tantos, quantos estejam na última camada e permitam que eles se assemelhem a um gás nobre. Por exemplo, você vai ter uma tabela periódica na prova, você não precisa decorar. Com essa tabela periódica, vai pegar a família 1A. Todos têm um elétron na última camada. Lítio, sódio, potássio, lítio, sérgio, frâncio. Todos tendem a perder esse elétron. Há pessoas aí que nos dá dois. Da família 2A. Ou antiga 2A, o 2. Todos têm dois não. Berílio, magnésio, cálcio, estroncio, bairro e rádio. Eles perdem esses dois. Se perder o dois elétrons, elétron é carga negativa. Ele fica com duas cargas positivas. Como é a direita, professor? A direita, eles tendem a ganhar. Porque tem quatro ou mais elétrons na última camada. Então, por exemplo, um elemento que esteja na 5, na família 5 ou 15 atual. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio. Você vai ter a tabela para conferir. Não precisa se preocupar com isso. 5, para 8 falta 3. Ele trabalhará com o número de oxidação menos 3. Vai variar um pouco. Mas tecnicamente você pode usar isso. Na família 6, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Tem 6 na última. Ele vai ganhar 2. Na 7, ele vai ganhar 1. Então, a carga, uma das cargas, será menos 1. Vamos aplicar para ver se funciona? É muito mais fácil do que parece. O hidrogênio está à esquerda. Observe que o hidrogênio, ele só tem 1 elétron. Ele só pode perder esse 1 elétron. Então, o número de oxidação dele é mais 1. Porque ele perdeu 1 elétron. E elétron é carga negativa. Tu viu que ele saiu aqui anteriormente e ficou mais 1. Porque perdeu o elétron. Como eu tenho 2, em cima eu coloco o total das cargas. Então, relativas ao hidrogênio, eu tenho 2 cargas positivas. Embaixo, o número de oxidação. Em cima, você coloca a somatória das cargas. Larga o do meio. Não mexe com o central. Quando o composto for ternário, como aqui, você sempre pega nas pontas. Aqui, 1, 2, 3. Aqui é um composto binário. Não vai mudar muito. Mas quando for um composto binário, pega os das extremidades. Vou te explicar o porquê. Porque a resultante vai ter que dar zero. O oxigênio foi na tabela. Qual é a família dele? A família dele é a 6. Quantos que ele precisa para completar o 8? 2 elétrons. Se ele precisa de 2, então a carga formal do oxigênio nesse composto é menos 2. Porque ele está na 6 sem nenhuma decoreba. Vai na tabela periódica e observa a posição dele. Toda prova de química necessária, obrigatoriamente, tem uma tabela periódica. Por isso que as nossas aulas de tabela periódica são tão importantes, como eu digo para vocês. Aquelas aulas mais longas que eu fiz lá no início para vocês. Como cada oxigênio na 6, cada oxigênio precisa de 2, eu tenho 4, oxigênio é menos 8. Agora, o pulo do gato. Em cima, tem que dar zero. Meninos, matemática, aritmética básica lá do fundamental. Qual é o único número que eu posso colocar aqui que dá zero? Qual é o único número que eu somo a mais 2 e a menos 8 que dá zero? Mais 6. Então, por isso o enxofre, a carga relativa ao enxofre é mais 6. Como eu só tenho 1, o enxofre se não tem nada é 1, a carga do enxofre é mais 6. Achei os três números de oxidação. Vamos aplicar de novo? Sódio está à esquerda, 1A é mais 1. Olha só. O hidrogênio, olha bem. Agora, o hidrogênio na hidroxila, ele é mais 1. Você viu quando eu ionizei que ficou OH menos 1. Então, se o hidrogênio é mais 1, eu tenho, perdeu o único elétron que ele tinha, o oxigênio só pode ser menos 2, tem que dar zero. Eu não preciso fazer em cima. Quando não tem atomicidade diferente de 1, aqui tinha 2 e 4, eu fiz em cima. Aqui não tem necessidade. Quando as atomicidades forem iguais a 1, simplesmente você faz a adição algébrica. Bom, vamos ver se funciona aqui? Vamos. Sódio é mais 1. Como eu tenho 2 sódios, veja comigo, é mais 2. Observe, o oxigênio é menos 2. Como são 4, vai dar menos 8. Veja, o enxofre é mais 6. Como só tem um enxofre, é mais 6 mesmo. Aqui eu tenho um composto binário. Presta atenção nessa regra. Você poderia sair pelo hidrogênio mais 1, o oxigênio é menos 2. Mas se apertar, quando você tem um composto binário formado por dois elementos e tem um calcogênio, calcogênios são os da família 6, sempre vai ser menos 2. Então, observe, o oxigênio é menos 2, porque cada hidrogênio é mais 1. Então, ficaria a soma de cargas mais 2, menos 2, deu zero. Tá, eu vou aplicar agora a tensão 100. Olha a diferença dessa reação que você viu, o mecanismo, para essa daqui. Eu vou aplicar os mesmos conceitos, mas a tensão total. O potássio foi na tabela, é mais 1. Tranquilo. O oxigênio é menos 2, está na 6. As mesmas coisas que eu fiz em cima. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Ó, mais 1 vezes 1 é mais 1. O número de oxidação do manganês só pode ser 7, porque tem que dar 0, mais 1, mais 7. Veja, eu calculei mais 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. Calculei no meio para dar 0, mais 7. Só tem 1, manganês é mais 7. Aqui. A dimas, esse é fácil? Tem três caminhos. Primeiro, o hidrogênio está à esquerda, ele é mais 1. O cloro está à direita, ele é menos 1. Ele é um halogênio. Está na 7. Tem 7 na última. Mas você pode aplicar uma regrinha também, que pode te ajudar mais tarde. Compostos binários, dois elementos. Com calcogênio à direita, o calcogênio é menos 2. Compostos binários, com halogênio à direita, o halogênio é menos 1. Porque está na 7 e precisa de um elétron. Elétron é carga negativa, o hidrogênio é mais 1. Continue, atenção sem. É como eu te disse, agora é o pulo do gato. O potássio é mais 1, está na família 1. O cloro é menos 1, está na 7. Observe, a regra agora vai ser importante aqui. O composto é binário. A direita tem um halogênio, o cloro. Se você não aplicar essa regra de você, teria dificuldade. O cloro à direita, flúor, cloro, bromo e odo. À direita, é sempre menos 1. Porque eles estão na 7 e precisam de um elétron. E elétron é carga negativa. Menos 1 vezes 2 é menos 2. O manganês só pode ser mais 2. Então, cada um manganês é mais 2. Você vê que eu tenho, na verdade, duas cargas, um manganês só. 1 cloro menos 1, 2 é menos 2. Aqui é a mesma regra. Composto binário, agora com o calcogênio, é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Agora uma regra que vale ouro, meninos e meninas. Substância pura simples, está ligado? Substância simples, a substância pura simples, são aquelas formadas por átomos iguais. Toda vez que você tiver o Na sozinho, o potássio sozinho, Cl2, H2, O2, O3, a estrutura é formada por átomos iguais. Isso é uma substância pura simples. Moléculas formadas por átomos iguais. O2, O3, Na, N2, Br2, Cl2, He, H2, substância pura simples. Se os átomos só tem aquele tipo de átomo na molécula, a tendência é não perder e nem ganhar. Então o número de oxidação, por definição, é zero. Então o número de oxidação de uma substância pura simples é zero. Vou te dar uma dica que essa vale ouro líquido. Toda equação de reação química que tiver substância pura simples, ela é redox, ela é de óxido de som. Você nota que na de cima não teve. Muito bem. Então vamos ver agora as diferenças entre essas reações comigo. Se você entender aqui, 90% dessa primeira aula foi entendida. Isso vai ser a base para pilha e para eletróides. Essa reação é azul. Observe comigo. O número de oxidação do hidrogênio aqui é mais um. Aqui é mais um. Aqui também é mais um. O número de oxidação do enxofre aqui é mais seis. O número de oxidação do enxofre aqui é mais seis. O número de oxidação do oxigênio aqui é menos dois. Aqui é menos dois. O número de oxidação do oxigênio aqui é menos dois e aqui é menos dois. O número de oxidação do sódio aqui é mais um. E aqui também é mais um. O que você notou? Vai, fala para mim. Você notou o que nessa reação? Não aconteceu variação do número de oxidação do primeiro para o segundo membro. Isso indica que não houve transferência de elétrons. Essa reação aconteceu por outros motivos que nós vamos ver em próximas aulas. Mas não foi porque aconteceu transferência de elétrons. Veja, os números de oxidação do hidrogênio aqui é um, um, um e um. Do enxofre seis e seis. Oxigênio menos dois, menos dois. Pessoal, não é sempre assim? Aí é que tá. Não. Uma grande parte das reações químicas, aliás, de extrema importância industrial, a própria respiração celular, queima da glicose, queimar é reagir com oxigênio aí, substância pura simples. A fotossíntese de carboidratos, a reação do CO2 com água, produzindo glicose e oxigênio de substância, por exemplo, são óxido reduções. Muito cobradas em todos os exames de químicas do Brasil, exatamente por essa importância. Observe a segunda reação. Agora com carinho. Observe que o número de oxidação do potássio aqui é mais um. Aqui também é mais um. Não mudou. O número de oxidação do manganês aqui, entretanto, é mais sete. O número de oxidação do manganês aqui é mais dois. Mudou. Olha a diferença brutal dessas duas reações. Na de baixo, está acontecendo variação do número de oxidação. O que que leva, na verdade, a variação do número de oxidação? Perda o ganho de elétrons. Perdeu elétrons, o número de oxidação aumenta. Ganhou elétrons, o número de oxidação diminui, porque elétrons são cargas negativas. Mas, continuando, fica atento nessa passagem. Observe que agora o hidrogênio aqui é mais um, lá também mais um. Mas olha aqui o cloro. O cloro aqui é menos um. E o cloro aqui é zero. Então, você nota a primeira coisa. Em alguns concursos militares e simbulares, eles simplesmente pedem para você indicar qual que é a redox e qual que não é. O único jeito que você tem é de fazer isso aí. Aplicar esse cálculo. Veja lá nos exercícios, daqui a umas duas, três aulas, eu vou te fazer com você os cálculos de todos os N-ox, aplicando nos exercícios. Mas observe que a diferença brutal é que em cima não tem variação de número de oxidação do primeiro para o segundo mesmo. De reagente para produto. A reação de cima, ó, não é redox. Não é uma reação de óxido redução. Não é uma reação que ocorra com transferência de elétrons. Entretanto, a reação de baixo é redox. Por que ela é redox? Porque está acontecendo a variação do número de oxidação do mesmo elemento. De mais 7 para mais 2 diminuiu. De menos 1 para 0 aumentou. Então, a reação de baixo, essa sim, esta é redox. Então, as equações que nos interessam, as equações de reações que nos interessam no momento, moçada, são essas. As outras a gente trabalha melhor lá na parte de nomenclatura, funções inorgânticas, cálculos tequiométricos. Mas aqui nos interessa esse tipo de reação. Por quê? Porque toda reação de pilha é redox. Toda reação de eletrólise ígnea, ou, a gente fala em eletrólise a fogo, ou eletrólise em solução, todas essas reações são de óxido redução. Olha a importância disso. Aliás, é um dos mecanismos mais eficientes de produção de corrente elétrica contínua. É a energia química. É uma óxido redução. A pilha, a bateria, né? Que é a chamada... Aliás, até sugiro que vocês assistam a história do Nikola Tesla, a briga dele lá, na instalação da corrente alternada, a corrente contínua, passa por esse caminho. A energia elétrica pode ser produzida numa usina hidrelétrica, numa termonuclear, numa térmica, uma eólica, enfim. Mas a energia do químico, a energia química, produzida quimicamente por reação de óxido de som, é a corrente contínua. É a pilha e a bateria. Então, por isso que nos interessa tanto entender esse tipo de reação de óxido de som no presente momento. É uma abertura para a aula mais importante, que é a aula de pilha e de eletróide. Mas vamos ver como é que eu faço para entender essa reação. A de cima você já viu. O hidrogênio é deslocado, reage com a hidroxila, forma água, como você viu. O ânion do ácido reage com o cátion da base, forma o sal, enfim. Depois você vai ver um filminho... Eu tinha caído a canetinha. Depois tu vai ver um filminho ali e você vai entender isso um pouco melhor. Mas vamos interpretar melhor essa reação de baixo agora. Veja comigo. Permanganate potássio mais H7. Vamos ligar o manganês do primeiro com o do segundo. Nós vamos ver que nós estamos montando um ramal. Está aqui o ramal. E vamos ligar o cloro do primeiro, Cl-1, com o do segundo mesmo, o produto, que é o Cl-2 de número de oxidação zero. O que você está observando? Aqui o número de oxidação diminuiu. Do manganês, mais 7 para mais 2. Aqui ele aumentou de menos 1 para zero. Isso é o que nós chamamos de uma oxidação redução, uma transferência de elétrons. Dá para você perceber que quando passou de mais 7 para mais 2, olha, elétrons do cloro, atenção agora aqui, estão sendo transferidos para o manganês. Por isso que o cloro está aumentando. Na verdade não existe essa história de dar elétrons e ganhar elétrons. Toma-se elétrons. Quando o elemento tem mais propensão para receber, ele toma daquele que é bom doador. Normalmente os metais são muito bons doadores de elétrons. Você pode inclusive perceber que aqui no caso, nós temos o cloro jogando elétrons no manganês. porque o potássio é mais metal do que o manganês. Quanto mais a esquerda, mais metal. O potássio está na 1, o manganês está no centro. Voltando ao nosso assunto. Veja, como é que eu sei qual é a oxidação e a redução? Você vai guardar só isso aqui. Olha aqui. Na hora da prova, você vai olhar para o seu concorrente, que vai estar do seu lado, e vai dar uma risadinha. Falar, você não assistiu essa aula. Rê, rê, rê. Você não vai fazer. Por que você vai falar rê, rê, rê? Porque olha aqui, para você nunca mais esquecer. Porque redução, rê, indica recebimento de elétrons, rê, rê. E uma redução do número de oxidação. Você não precisa guardar mais nada. Rê, rê, rê. Reduz, recebe elétrons, diminui o número de oxidação. Então você já sabe que aqui, do mais 7 para o mais 2, diminuiu o número de oxidação. Então esse é o chamado ramal da redução. Observe agora, que aqui nós temos o cloro indo de menos 1 para 0. Está aumentando. Não é preciso você ter um PHD em química? Para você compreender que se na redução ocorre recebimento de elétrons, na oxidação vai acontecer perda. Então, se na redução recebe elétrons e reduz o número de oxidação, guarda só essa. A oxidação é o oposto. Na oxidação é perda de elétrons. Perdeu a carga negativa, vai aumentar cargas positivas. Veja se não. De menos 1 para 0, aumentou a oxidação. Isso vai ser de extrema importância na pilha e na eletróide, para determinar os polos catódicos e os polos anódicos. Então, guarda isso. Re, re, re. Reduz, recebe e diminui. Reduz, recebe elétrons, reduz o N-oxidação. Oxidação, o contrário. Então, a reação de baixo é a oxidação. A de cima, não. Daí vem a seguinte questão. Professor, numa das aulas de cálculos tequiométricos, o professor nos ensinou um método de balanceamento muito famoso, chamado método algébrico. Tem aí nas nossas aulas. Porque essa reação de cima, ela pode ser balanceada até por tentativa. Ela é muito curta. Você coloca um aqui, dois sódios, fica dois aqui. Se tem um aqui, um enxofre, você coloca quantos hidrogênios e oxigênios está balanceado. Se você se apertar, usa aquele método, aquele meu método que eu te mostrei. X, Y, Z e W. Agora, imagine que você tenha que balancear uma reação dessa. Olha o tamanho. Dois reagentes, quatro produtos. Se você for por tentativa, os coeficientes são muito altos. Você realmente não vai conseguir fazer esse acerto. Então, quando você vai balancear uma reação de óxido de redução, você ou usa aquele método algébrico, X, Y, Z, W, T, V, A, B, C, D, E, como você quiser, ou usa o método de óxido de redução. Por quê? Porque são equações mais longas. Algumas delas são mais longas. Então, você pode lançar, no método algébrico, que eu vou te mostrar, já te mostrei, inclusive, essa mesma equação de reação sendo acertada, e ainda citei naquela aula, sendo acertada pelo método que eu chamo de método algébrico. Tem o meu método lá que eu mostrei para vocês. Agora, o algébrico tem a vantagem de resolver as duas, mas o método redox só resolve essa. Tentativa seria bom aqui. Aqui seria ideal. Tentativa e o algébrico. Aqui, o redox e o algébrico. Aqui, por tentativa, nem pensar. Você vai perder 10, 15 minutos. Você vai ver que os coeficientes são muito altos. Entretanto, em alguns exercícios, ele quer saber quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, o número de elétrons doados recebidos. Se ele cobrar isso, você não pode utilizar o método algébrico. Você tem que usar o método específico, que é o método chamado de redox, que é simples, direto e básico. Atenção para o final desse nosso raciocínio. Como é que eu faço, professor? Primeiro, você vai calcular a variação delta do número de oxidação no ramal da oxidação. Vamos calcular? Vamos. Agora com a atenção total. É o coração dessa aula. No ramal da oxidação, eu tenho o cloro é menos 1. Ele foi para lá, passou para zero. Diferença entre menos 1 e zero é 1. Só que tem um detalhe que normalmente não te falo. Quando você analisar no ramal, no caso da oxidação, você analisa inicialmente as atomicidades, que são esses números que vêm do lado. Quando não tem nada, a atomicidade aqui é 1. Não precisa colocar. A atomicidade do cloro aqui é 2. O grande pulo do gato, como o número de elétrons, tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, guarda esta. Você vai multiplicar o delta pela maior atomicidade do ramal. É o caminho mais fácil para você fazer. Não precisa ficar inventando coisas. Ah, se tem peróxido, vai para... Não pensa nisso. Simplesmente assim. A atomicidade aqui é 1. Lá é 2, eu multiplico por 2. Então, eu faço assim, ó. A diferença de menos 1 para zero é 1. Entretanto, eu vou multiplicar por 2, ó. Porque é a maior atomicidade do ramal. A atomicidade aqui é 1. Não precisa colocar. Lá é 2. Eu multipliquei por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Professor, se fosse, por exemplo, 2 e 3 multiplicaria por 3. Agora, observe que no ramal da redução... Então, eu tenho agora o delta da redução. A variação do número de oxidação no ramal da redução. No ramal da redução, eu tenho de mais 7 para mais 2. A variação é igual a 5. Observe que aqui, eu já escolhi essa equação para você enxergar isso, ó. A atomicidade aqui é 1. A atomicidade aqui também é 1. Elas são iguais. Então, não precisa multiplicar por nada. Se você quiser, pode até multiplicar por 1. Mas não tem necessidade, realmente. Que é igual a 5. Então, entendeu? Eu multipliquei por 2, porque a atomicidade do cloro aqui é 1. Lá é 2. Se fosse 2 e 3, eu multiplicaria por 3. Aqui, eu multipliquei por 1, porque a atomicidade do MN aqui é 1. E aqui também é 1. Só isso. Tá, professor? E como é que eu faço agora? Não está tendo troca de elétrons? Número de elétrons doados não tem que ser igual de elétrons recebidos? Como é que eu igualo esse número de elétrons? Inverte. Faz isso daqui, ó. O delta da oxidação vai para redução. Da redução para a oxidação. Escute. Quanto possível, simplifique. Se fosse 2 e 8, você passaria para 1 e 4. Se fosse 3 e 6, você passaria para 1 e 2. Aqui não dá para... Porque devem ser os menores e inteiros possíveis. E substitui. Então, eu vou pegar o delta da oxidação, que é 2. Número de elétrons doados igual a recebido. E vou botar na redução. Observe que eu posso colocar aqui, ó. O delta da oxidação vai para redução. Os elétrons são trocados. Delta da oxidação na redução. Eu posso colocá-lo aqui, no início, ou no final do ramal da redução. Onde que eu coloco? Tanto faz. Por quê? Porque a atomicidade dos dois emientes são iguais. Então, eu vou pegar o delta da oxidação, que é 2, e botá-lo no ramal da redução. Observe que eu vou colocá-lo aqui, o 2, ó. Por que você vai colocar o 2 aí, Dimas? Por pura praticidade. Porque esse composto é ternário. Se eu colocasse aqui, daria na mesma. 2mn e 2mn. Mas aqui é binário. Então, eu já estou matando dois coelhos com uma paulada só. Já coloquei o 2. Agora, observe que o delta da redução, que é 5, ele vai para a oxidação. Ele pode entrar aqui, ou ele pode entrar aqui. E aí é que a cobra vai beber água. Porque as atomicidades são diferentes. Como é que eu faço, professor? Prática. Coloca, faz a substituição do coeficiente naquele componente com a maior atomicidade. Por quê? Porque você multiplicou pela maior atomicidade para igualar o número de elétrons. Então, eu não posso colocar, por exemplo, esse, o delta da redução, que é 5. Eu não devo colocá-lo aqui. Presta atenção agora. Meu dedo esquerdo, meu dedo direito. Eu, teoricamente, poderia colocar os dois. Eu vou colocar lá. Por que eu vou colocar lá? Porque a atomicidade é maior e eu multipliquei. Então, eu coloco 5 aqui. Simples assim. Professor, e agora? Agora nada. A equação está balanceada. A equação da reação está balanceada. Agora é por uma brincadeira de criança. Faz só isso. Eu tenho dois potássios aqui. Eu tenho dois potássios aqui. Eu tenho dois mNs aqui. Eu tenho dois mNs aqui. Nesse ponto aqui, está acertado. Eu tenho agora oito oxigênios aqui. Eu tenho que ter oito oxigênios no segundo membro. Então, eu venho e faço isso aqui. Oito oxigênios no segundo membro. Eu tenho agora hidrogênios. Eu tenho 16 lá. Eu venho e coloco 16 aqui. Eu coloquei o 8, ó, vezes o 2, 16. Checando os cloros para ver se a gente não fez nada de errado. Se a gente já faz de novo. Mas vamos lá. Eu tenho cloros aqui, ó. 16 cloros aqui. Eu tenho dois. Eu tenho dois vezes dois aqui. Quatro, seis, cinco, dez. A equação está balanceada. Checando mais uma vez. Dois potássios, dois potássios. Dois mNs, dois mNs. Oito oxigênios, oito oxigênios. 16 hidrogênios, 16 hidrogênios no segundo. 16 cloros, dois, seis, quatro, dois, seis, cinco, dez. Então, senhores, o último detalhe. Viu como é fácil? E essa é uma das equações assim, mas menos fáceis. Depois eu vou ter uma hora só para a resolução do exercício na sequência. A última coisa que ele pode te perguntar é quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Hoje em dia eu nos esticou com o termo, a gente falou oxidante e o redutor. Então, o agente oxidante e o agente redutor. É bastante fácil. Isso vai ser bem importante para a gente na pilha e na eletroide. O que é o agente oxidante e o que é o agente redutor? Simples assim. O agente oxidante, com toda atenção aqui agora, o agente oxidante é aquele, como o nome diz, que está oxidando alguém. Portanto, para ele oxidar, ele tem que sofrer redução. Imagine eu e você. Eu tenho dois elétrons aqui que eu não quero. Eu vou dar esses elétrons para ti. Se eu te dou esses elétrons, eu estou diminuindo o seu número de oxidação. Porque elétron é carga negativa, eu estou te reduzindo. Mas para que eu te reduza, eu te deixo esses elétrons, eu tenho que me oxidar. Eu tenho que perder os elétrons, subir o meu número de oxidação, ceder os elétrons para você, o seu número de oxidação vai diminuir. Então é simples. O agente oxidante é quem sofre a redução. O agente redutor é quem sofre a oxidação. Então, observe que o NN, aqui do KMN, ele está tomando os elétrons do cloro. Ele está se reduzindo. Então ele está oxidando o cloro. Então o NN do KMNO4 é o agente oxidante. Você faz assim, KMNO4. Normalmente a gente faz assim, grifo, para não confundir com o NN do segundo método. Porque vindo de lá para cá, inverteria o processo. Agora, observe o cloro. Ele está indo de menos 1 para 0. O cloro está sofrendo com uma oxidação. Por que ele está se oxidando? Porque ele está reduzindo o NN. Então ele é o agente redutor. Você faz isso. É o cloro do HCl. Senhores, existem espações interessantes. Nós exploraremos aí na próxima aula. Já estará sendo gravada de hoje para amanhã no máximo. Com alguns exercícios. E casos, por exemplo, como alto óxido redução. Muito interessantes. Casos, por exemplo, como numa mesma equação de reação. Você tem dois oxidantes e um redutor. Dois sedutores e um oxidante. Casos onde aparecem reações com presença de peróxido. Especialmente peróxido de hidrogênio. E fundamentalmente reações de aplicação na biologia, na bioquímica. Como a respiração celular. A queima da glicose na mitocôndria. C6H2O6 mais O2. É óxido de som. Tem substância por acílio? É de dólar. A de cima não tem substância por acílio. A de baixo tem. Nós veremos esse caso nas próximas aulas. Eu espero que os senhores tenham entendido. Os exercícios serão propostos e resolvidos nas próximas aulas. Muito obrigado pela paciência. Espero que tenham tirado algum proveito. E namastê.